Como fazer um desenho chamativo? Primeiramente, seja paciente. Confie em seus instintos quando você estiver criando. Crie o que você gosta e não o que você acha que os outros vão apreciar. Pratique muito a sua arte. Ninguém nasce um perfeito artista. Qualidade em detalhes. Dê um acabamento minucioso e aparência fotográfica. Sua arte. Contorno. Sombra e sombra.